Nós estamos na Câmara Municipal de Santa Inês e nesta sexta-feira foi realizada mais uma sessão ordinária. Entre os assuntos discutidos pelos vereadores estão os requerimentos e pedidos de melhorias de algumas ruas, tanto da zona urbana quanto na zona rural. Mas o que chamou a atenção mesmo na sessão desta sexta-feira foi a determinação do Ministério Público do Maranhão, que, obedecendo a uma mudança na lei federal, exigiu da Prefeitura de Santa Inês que algumas ruas do município que hoje têm o nome de pessoas ainda vivas, que esses nomes de ruas, avenidas e prédios sejam modificados, sejam mudados. Isso é uma lei federal e, atendendo a essa lei federal, o Ministério Público exigiu da Prefeitura. Então a Prefeitura vem fazendo isso de forma gradativa. Para que haja essa mudança, a Prefeitura está mandando os projetos para casa, indicações para a Câmara Municipal e os vereadores estão aprovando. Um exemplo dessa votação foi a Avenida Governador Sarney e também a Rua Governador Sarney, assim como a Rua Doutor Brinjel. Todas essas ruas terão os nomes modificados. Alguns prédios também inaugurados, que têm nome de pessoas vivas, também terão seus nomes mudados. Vale ressaltar que isso é uma mudança, uma exigência, uma determinação do Ministério Público do Maranhão e a Prefeitura só está atendendo a essa determinação. Então, houve muita discussão aqui entre os vereadores. O vereador Magnata disse que não concorda com essa mudança, porém, a lei tem que ser cumprida. Eu conversei com a doutora Mara Brinjel por telefone, que é responsável pelo jurídico da Prefeitura, e ela disse que essa etapa, essa mudança está sendo feita de forma gradativa. Já veio uma primeira etapa, os vereadores aprovaram. Então, nessa sexta-feira, aconteceu a segunda etapa, mudança de alguns nomes também, e os vereadores aprovaram todas. E existe ainda uma terceira etapa para que essa determinação do Ministério Público seja atendida. Vale lembrar que, por conta das determinações da Justiça Eleitoral, nós ainda não podemos entrevistar os vereadores, vereadores que são candidatos à reeleição. Então, nós estamos aqui sempre trazendo tudo o que acontece na Câmara Municipal, tudo o que aconteceu durante a sessão. Nós vamos estar trazendo aqui para você dessa forma, trazendo um stand-up e contando para você tudo o que aconteceu durante mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal aqui de Santa Inês. A Câmara Municipal aqui de Santa Inês é o que acontece na Câmara Municipal aqui de Santa Inês.